Oi meus amores, como é que estão vocês? Tudo bem? Sou eu, Sidney, gente. Nosso almoço tá aqui quase pronto, ó. Botei esse franguinho, essa toscana calabresa aqui no forno, já está quase no ponto. Olha só, é o nosso almoço, aqui tem o feijãozinho, aqui tem o arroz, já tá aqui com milho e cenoura. E aqui é o empim que eu vou fazer um purê, tá bom? Então quando finalizar tudinho eu mostro pra vocês, olha só, que delícia. Vamos ver? Olha pessoal, assim ficou nosso almoço, olha só, aqui está o franguinho já pronto, que delícia. Aqui tem o arrozinho, tá vendo meus amores? Nossa, aqui tem o arrozinho, isso aqui é alho. E aí, está aqui com cenoura e milho verde. Um purê de empim, que já está pronto, aí ó. E aqui o feijão, tá bom meus amores? Esse foi o nosso almoço. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso almoçozinho simples, mas muito gostoso. Tá bom meus amores? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like de vocês, gostei, compartilhe. Quem estiver chegando, se inscreve, vem fazer parte da nossa família. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a vida de todos, tá bom? Não se esquece, segue-me lá no Instagram, Sidney Afialho, tá bom meus amores? Então, vou botar um prato pra mostrar pra vocês, como é que ficou o nosso almoço de hoje. O purê de empim, tá uma delícia. Com esse franguinho, com esse arroz, com esse feijão, tudo sempre, mas muito gostoso. E vamos agradecer a Deus pelo pão de cada dia. E um suquinho também, que tem ali de manga, tá bom meus amores? Salmo já, tá bom meus amores. Amém.